Música Ela pegou essa minha tela e fez essa outra aqui Aí ela não se cansou pra bola, vai de goleada Ela pegou então essa tela e fez essa outra releitura aqui Ou seja, ela tava bem inspirada aqui Foi um duelo no bom sentido Que eu fiquei muito feliz de participar Então, tava um pouquinho de seu trabalho Agora eu não deixo ficar focando Obrigada, boa noite gente Não, boa noite não, boa tarde né Já tô me empolgando Eu trabalho com ilustração, eu trabalho especificamente com estamparia E com relação a artes, eu sempre tive o interesse de ir pra linha de artes plásticas Então, recebi essa oportunidade e falei, deixa eu agarrar Nas minhas releituras, o que eu fiz foi E trabalhar com três elementos Que é o poder, a leveza e a inocência Eu tenho uma percepção com relação à ilustração Que ela precisa conversar com o observador Então, em cada uma delas tem uma mensagem E aí, pra cada pessoa, ela vai receber essa informação Ela vai receber essa mensagem Pelo olhar, pela expressão E principalmente por esses três elementos Ela sempre vai falar com você Pela leveza, pelo poder e pela inocência Então, eu fiz aqui a proteção do tsuru Nesse especificamente, eu fiz um trabalho pensando na leveza Tem a inocência e o poder, mas a leveza é o que predomina A Iemanjá, a rainha do mar Eu trago especificamente o poder Tem a leveza? Tem Mas o poder é o que impera E a inocência eu trago com a índia Então, gostaria que vocês olhassem Com carinho as três margens pensando nisso Existe uma mensagem E eu gostaria que essa mensagem fosse lida pelo observador Em particular Cada um deles vai sentir E vai se conectar com elas Obrigada 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 Obrigada